Idoso de 68 anos sai para comprar temperos para a esposa e some do nada. A Imaz Faria, conhecido por todos como Seu Maia, é um homem ativo, conhecido, admirado por todos do bairro. O funileiro está sempre de bom humor, a família diz que ele não tem inimigos. Infelizmente a família começa a acreditar que o pior aconteceu. Vamos ver. Na última imagem que os filhos conseguiram, Seu Maia carrega a sacola com as compras para o almoço em família. Mas depois de deixar o supermercado, ele não voltou para casa. Já são quatro dias. Eu sou meu pai, mano. Isso me revolta porque eu não consigo ver ele. A companheira há quase 40 anos está praticamente sem voz, diante de tanta agonia. Mas eu só penso que aconteceu alguma coisa com ele. O baiano que escolheu São Paulo para viver tem 68 anos e um bom humor permanente. Isso aqui é semente de tamburi. Essas árvores são muito grandes, é muito bonita. O jeito divertido e falante chama a atenção. Por onde passa, faz amigos e leva alegria. Ele conversa com as mãos, ele é agitado, ele não fica parado muito tempo em um lugar. Mas o que teria acontecido com um simpático funileiro que não tem inimigos, dívidas ou envolvimento com criminosos? Eu não estou duvidando de mais nada do que possa ter acontecido. O Cidade Alerta tenta encontrar respostas para este misterioso desaparecimento. Antes de comprar tomate e coentro no mercado, Seu Maia fez uma aposta e sacou 300 reais nesta lotérica em São Mateus, zona leste de São Paulo. O saque de 300 reais era algo esperado para um sábado? Seria um dinheiro normal que ele pegaria no banco? Sim, seria um dinheiro normal. O funileiro mora com a família no Jardim Iguatemi. Nunca foi de passar a noite fora de casa. Sempre saiu, mas sempre retornou nos horários cabíveis, entre a manhã e a boca da noite. Não chegou a passar da meia-noite fora de casa. É inteligente, assim como está mexendo no celular. A lembrança que eu tenho dele é o cuidado dele com o meu filho. Ele cuida do meu filho como se fosse mais que filho dele. Então não tem coisa melhor para uma mãe de que saber que o seu filho está sendo cuidado e o meu filho está sofrendo com isso também. Seu Maia não tem problemas de saúde e não toma remédios. Apesar da idade, sempre foi muito ativo e, segundo a filha, não consegue ficar parado. Por onde ele passa, ele chama atenção. Ele não passa despercebido. No dia do sumiço, seu Maia pegou cinco ônibus, o que não era normal na opinião da família. Já na madrugada, no dia seguinte, o cartão do bilhete foi usado pela última vez. Esses ônibus não são normais. Até porque ele pega dois ônibus daqui para o mercado. Porque é contramão, não que seja longe. Mas ele não pegaria os ônibus que estão escritos na descrição. Na verdade, a gente trabalha com todas as hipóteses, porque a gente nunca sabe o que a cabeça do ser humano pode estar passando nesse momento. E a gente está desesperado aí. Se puder ajudar... A única certeza da família é que ele passou por aqui. A última imagem foi gravada dentro do estacionamento, onde ficam o supermercado e também a lotérica. Os dois estabelecimentos que ele visitou no sábado, depois de sair de casa. O bairro está mobilizado, o filho mostra a foto. Ele é bastante conhecido aqui na região, conversa com todo mundo, comunicativo, faz piada. Uma grande corrente do bem se forma nesse momento para encontrar esse senhor. Nessa imagem que a família recebeu, a gente percebe que aparece, inclusive, essa grade. Ele está saindo do estacionamento, do mercado e da lotérica. O que os filhos querem descobrir é para onde ele foi depois desse registro. A família sabe que o seu Maia sacou 300 reais nesta agência lotérica, fez o jogo que ele sempre fazia toda semana. Depois daqui começa o mistério. Ele é um cara que, se chegar alguém e parar ele, ele já vira as costas e já sai andando. Ele não dá boa, ele não dá conversa para ninguém. O gerente preferiu não gravar a entrevista, mas garantiu que o comportamento de seu Maia era o mesmo de sempre, já que ele é um cliente antigo da lotérica. Quais foram as pistas que vocês conseguiram até agora? Bom, até agora, a última pista que a gente conseguiu foi que ele esteve próximo ao Terminal Tiradentes, que não é muito distante daqui. E que, nesse lugar, ele comprou um churrasquinho. Porque eu tenho amigas que divulgaram a foto dele. Colaram no terminal, colaram ao redor do terminal. E, antes que ela colasse, o vendedor de churrasquinho falou que ele tinha passado lá. Ele parecia normal, segundo o vendedor de churrasquinho? Sim, segundo o vendedor, sim. Por enquanto, a família não recebeu respostas concretas da polícia. No quarto dia sem notícias, os filhos já percorreram hospitais e MLs e não sabem mais onde procurar. Mas a gente tem que ser forte nessa hora e suportar o máximo, porque ele depende da gente para ser encontrado. É verdade. O lugar dele é em casa, junto da esposa, dos filhos, dos netos. Sempre foi. Mas eu só penso que aconteceu alguma coisa com ele, que alguém deve ter feito alguma coisa com ele. Eu preciso estar forte. Eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso cuidar do meu irmão, do meu filho, da minha família. Porque o meu pai, ele faria isso. E o meu pai, ele me ensinou isso. Ele me ensinou a ser forte. Porque nós precisamos ser fortes. E a gente vai encontrar ele. Muitas vezes você acha que o pior aconteceu e chega de última hora, chega uma notícia, que as coisas mais inimagináveis acontecem. E graças a Deus acontecem e as pessoas aparecem vivas. Tomara que esse seja o caso do seu Maia. Qualquer informação sobre o paradeiro desse senhor, por favor, comunique à polícia de São Paulo.